Para você vencer o ogro acorrentado com facilidade, é importante que você já tenha pegado o adulto flamejante para fazer a lâmina flamejante, que é importantíssima para essa batalha. A gente já mostrou como pega o adulto flamejante em um vídeo anterior, se você não viu, dá um confere lá, que é muito importante para essa batalha. Depois disso, aqui nas cercanias de Ashina, você vai ter que chegar aqui nas escadarias, e nas escadarias eu já indico para você matar esses dois guardas que ficam logo no início das escadarias, e de cara não vá no ogro. Eu indico vocês matarem primeiro esse cara de lança que fica ali, do lado esquerdo. Por quê? Porque ele depois fica andando junto com o ogro e dificulta muito a batalha. Depois que você matou o lanceiro, você vai utilizar uma estratégia que vai ser muito utilizada em Secret of Shadows Die Twice, que é se aproveitar da amnésia dos inimigos. O que isso significa? Significa que se você se afastar, os inimigos se esquecem de você, e você pode então bolar uma estratégia de stealth para matá-los sem que eles saibam da sua presença. Como o ogro ressuscita, ele tem duas vidas, a primeira vez sempre você pode matar no stealth, e a segunda você de fato vai ter que batalhar. Então a primeira vez eu recomendo que você vá pela esquerda de forma silenciosa, passando ali pelo lado, sem que ele perceba a sua presença. Chegue até as costas dele, e aí você vai marcá-lo com R3, marcar o inimigo, até que apareça aquela mira vermelha, indicando que você pode matá-lo com o golpe mortal. Ok? Então você vai tirar a primeira vida dele. Depois disso a batalha começa de fato, e aqui você vai ter que ter cautela, né? O ogro tem bastante ataques aí, com um alcance muito grande, ele tem um ataque de agarrão que você tem que evitar, né? Sempre se esquivar para trás, porque é um ataque que tem um alcance grande também. E ele é fraco contra fogo, então você vai explorá-lo utilizando aí a lâmina flamejante. Sempre que ele der uma brecha, utilize o ataque da lâmina flamejante, ele vai ficar se debatendo por conta do fogo, e vai te dar muito mais tempo para você conseguir aplicar hits, ok? E uma dica extra é, se você tiver óleo nos seus itens, jogue primeiro o óleo, e só depois ataque com a lâmina flamejante, porque o efeito do óleo com a lâmina flamejante combinado vai gerar um pouco mais de fogo, e vai dar ainda mais tempo para você dar ataques no ogro, beleza? Então você vai conseguir desferir mais hits do que só o ataque flamejante puro. Quando eu enfrentei o ogro, eu ainda não sabia da estratégia de amnésia dele, então eu acabei gastando o meu óleo, e na luta final tive que enfrentá-lo utilizando apenas a lâmina flamejante. Então fica essa dica aí para que você utilize primeiro a técnica de stealth, e só depois utilize as técnicas aí com óleo combinado com a lâmina flamejante, beleza? Depois disso você ganha uma conta de oração, que vai ser utilizada aí para upar o seu personagem em vitalidade, e também força, beleza? Basicamente esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esquece que a voadora de dois pés no like ajuda demais no canal, siga o canal também para mais guias de séculos Shadows Die Twice, e se você já é inscrito, não esquece de conferir o sininho das notificações para não perder os novos vídeos. Ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui! Ficando por aqui